Música Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, usa até nas cavaçaque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando o rima eu sou o melhor dos traficantes É tudo dois hein, morta treta começa! Joga a mão pro alto família, que o bagulho vai ser lindão hein? Primeira vez que nós faz aqui Vai lá! Uou! 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 Todos conhecem o senhor, só os índios mais pesados da tribo que incendem, isso é batalha! Da aldeia! Isso é batalha! Só os índios mais pesados da tribo que incendem, isso é batalha! Da aldeia! Isso é batalha! Da aldeia! Cês as tribo mais pesados dos índios que incendem, isso é batalha da aldeia e não batalha da baleia Aê! Presta atenção gordão, vai! Vem que o clima hoje já é só gastação! É só gastação, cê tá ligado truta se liga aqui, aqui cê tá à toa, cê fala que é gastação, falando porcaria só gastou o tempo de quem vê ouviu uma rima boa! E por isso a gente continua falando em rima boa, tô procurando, não vi uma sua, aê! Não tô mais eficaz, tá cobrando e não tô vendo aqui nada demais! Cê tá ligado que rima nós exala, tá procurando detetive Steve, sua resposta é na bala! Aê! Então vaza que você deu pala, já era você morre e seu corpo no porta-mala! Steve é o caralho, se liga nessa fita, eu quero cobrar os polícia que na quebra cometeu chacina! Aê! Aê! É diferente, não vim bater de frente com o favelado, eu vim unir a gente! Cê tá ligado, moleque, se liga agora, tá no propício, você quer curar os polícia mas não cura nem seu vício, aê! Então para com isso, moleque, cê tem que demonstrar o compromisso em cima do boom bap! Curar a polícia o que? Vai se fuder, camarada? Cura de polícia na quebrada, é madeirada! Aê! Nós é meio punk, bem como nós trata a polícia nos baile funk Que porra é essa, ô caralho, a cor que tem o molotov Madeirado, caralho, eles vêm de trancos, nós vai de Akalik, Shinikov Aê, é que eu faço pra ele Perante a favela, um dia esses cuzão se ajoelhe Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Moita, treta GRM Mãos para o Moita treta, vamos lá, mãos para o Moita treta Mãos para o GRM Moita Mãos para o Moita GRM Vou contar, familiar, melhor Primeiro round, 1x0 Moita E track, do rap vs track Do rap começa É, terminou, vai que vai Ei, ei Ai, família, vocês são responsáveis pela sintonia Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, gritem hip, 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 hip Hopper Hopper Wou, 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 wou Não é batalha de baleia, então me escuta Ai Moita, eu falando em baleia, eu não to nem azul pra você nem pra sua dupla Ei, isso é freestyle, tô tranquilão Você é treco, isso é improviso, então cala a boca, cuzão Cala a boca, cuzão, não, não é assim, meu amigo Me respeita, Baleazul, você é só um aplicativo Eu sou circuncisivo, não, não é aplicativo Pra mim é só aperitivo Eu sou um pique aplicativo, na sinceridade Então cuidado, isso daí é o que tá matando a humanidade Aê, parceiro da maldade, eu drivo Que eu troquei o aplicativo por literatura e livro Cuidado que isso aí que tá matando a humanidade Foda-se, porque o rap sempre foi meu avaste Então, tô tipo devastando E mano, você não entende pane no seu sistema que eu tô causando Só que vírus é o rap, disse eu sinto o faro Eu acho que é antivírus, nessa época é Bolsonaro Irmão, você não entende, nós nunca para Avaste, se afaste, eu só trago rima rara Me dá que esse vela entrou em pane Não é avaste, é Valhalla Te apresento esse tsunami Não aguenta, não aguenta porque rima esse tatame Não aguenta mano, eu te dobro, faço igual origami Você me apresentou, vou tirar ondas com a madame Na verdade não tiro onda, vou tirar tsunami Aê, fazendo freestyle eu falo pra tu E depois vou te mandar de volta pra zona sul Você quer tirar onda, da hora, mas isso aqui é poesia Não adianta tirar onda com o energético e não ter energia Então se fuder, a última rima desse round acabou e você perdeu Caralho do céu Vamos lá Barulho para as rimas do do Ramp Track Oito é track E track, próxima fase Tchau 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 Tchau